Música 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 De regresso para mais animação e boa música e quem nos traz boa música desta feita é a dupla Emmanuel e Jonas Música 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 Ou talvez não nada melhor do que comprovar e esta é a altura certa para ver como correu a semana de ensaios Música 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 Afinal, escolhem para mim Rick Iglesias porque pensam que eu gosto de Rick Iglesias mas não gosto de Rick Iglesias mas estamos a tentar a... gostar o máximo da música 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 Vamos por partes, vamos por partes. Então eles agora dançam com o Vassoura? Vocês sabem que isso não é assim uma coisa muito habitual, dançar com o Vassoura? É bem difícil. É bem difícil. A professora Catarina tem destas coisas... E a Vassoura nem sempre comunica com uma pessoa quer, não é? Exatamente, nós temos que imaginar o que é que a Vassoura está a sentir naquele momento. O que é que a Vassoura está... Eventualmente a sentir. E naquele caso o que é que a tua Vassoura estava a sentir, Emanuel? Eu acho que uma grande dor de ouvir naquela altura. Não saia, não é? Estava preso aqui. Mas saiu, entretanto. Entretanto, saiu. Espero bem que saia. Saia bem. Agora, Paulo. Engraçado também, Jonas, eu gosto de ti, sabes? Tu quando tens uma coisa para dizer, tu dizes. Eu não gosto da música. E diz-se logo, sem medos, não é? É verdade. Há um certo estigma em dizer-se que não se gosta de uma música, porque podemos ser acusados de falta de empenho. E a Paula vem perguntar, então, gostas-te da música? Eu disse, não. E, ah, mas agora tens de aplicar. E eu disse, tu perguntaste-me se eu gostava da música. Claro. Mas eu vou-o aplicar e esta música vai ser nossa. E para dizer a verdade, o Emanuel também não gosta muito da música. Não é? Nós fomos apanhados os dois um bocadinho de surpresa. E foi um bocadinho o choque inicial. Mas eu acho que agora nós conseguimos dar a volta. Fizemos... Inicialmente demos a proposta à Paula de como gostaríamos de fazer. A Paula aprovou. E pronto. E acho que agora vai surgir. Vai surgir. Vamos conhecer a vossa versão. O palco é todo vosso. Até já. Até já. Filho de peixe sabe nadar. E o tema que segue é justamente de um filho de peixe que sabe nadar. Chama-se Henrique Iglesias. E deve-se saber realmente alguma coisa pois já vendeu 15 milhões de discos. Bailamos. Bailamos. Baila comigo. Henrique Iglesias, Emanuel e Jonas. Vamos ver como corre esta dupla. Aplausos. Amém. Don't let the world be outside, don't let the moment go by, nothing can stop us tonight. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, wanna live this night forever, Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, te quiero. Tonight I'm yours, we can make it happen, I'm so sure, I won't let it go. I won't let it go, there is something I think you should know, I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night, I want to reach for the star. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, wanna live this night forever, Bailamos, te quiero, amor mío. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over, Bailamos, let the rhythm take you over. Bailamos, let the rhythm take you over, 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 B A Patrícia está a ficar um prolígio em provocar ansiedade e ataques cardíacos, isto é, impróprio para cardíacos. Eu acho que é uma boa maneira de eles ouvirem, a sério. Eu sou uma pessoa bem sorridente, o Emanuel foi concentradíssimo a ouvir, pois que não me perdoe, tenho a certeza, meu Deus. Então, Emanuel? Filipe. Filipe. 3 votos para a Filipe.